Gente amiga de Cidade Gaúcha, eu quero reafirmar o meu apoio à candidatura do Alexandre e do Juveni. O Alexandre Lucena é sem dúvida nenhuma a pessoa mais preparada para governar a Cidade Gaúcha. É jovem, ao mesmo tempo já tem experiência, porque nasceu e cresceu dentro da política e da vida pública, tem se preparado muito nos últimos anos, é uma pessoa que facilmente a gente percebe é apaixonada por Cidade Gaúcha. Não tenho dúvida nenhuma que com o Alexandre Cidade Gaúcha viverá novos dias de investimentos na habitação, de mudanças e melhorias essenciais na área da saúde e principalmente de um maior desenvolvimento, de uma maior geração de emprego e renda. Vamos juntos com o Alexandre fazer uma grande campanha e conquistar uma vitória que essa cidade jamais viu. E eu trago aqui não só o meu apoio, mas o apoio de todo o Partido dos Trabalhadores. O nosso ex-presidente Lula, a nossa presidenta Dilma, a nossa senadora pelo PT no Paraná e hoje ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffmann, são pessoas que estão comprometidas com o desenvolvimento do país, com o crescimento, com a melhoria das condições de vida das pessoas. E todos nós temos clareza que essas mudanças passam pelos municípios. São aí que são feitos os principais programas que muitas vezes são prioridades do governo federal, na área da saúde, na educação, na área da habitação, na área social, ou seja, município bem governado, município bem administrado, é parceria certa com o governo da presidenta Dilma. O PT no Paraná hoje tem sete deputados estaduais, cinco deputados federais, ou seja, a cidade de vocês estará muito bem servida de articulação política, de respaldo administrativo, para ter um grande governo, o melhor governo que essa cidade já viu. Aqui em Brasília, junto com a presidenta Dilma, nós temos proporcionado inúmeras parcerias, inúmeras oportunidades para a vida das pessoas melhorar. Por exemplo, nossa meta é construir seis mil creches. Muitas dessas parcerias já estão acontecendo com municípios, que vão zerar a fila que existe para as crianças acessarem a educação infantil. Já foram contratadas, estão sendo construídas, dois milhões de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Há grandes investimentos na área de saneamento e há importantes recursos disponíveis na área da saúde. O Ministério da Saúde tem o maior orçamento de toda a sua história. São 75 bilhões disponíveis para melhorar o atendimento nessa área tão essencial. São oportunidades como essas que eu, como deputado federal, através da candidatura de cada um de vocês, nós podemos sim garantir e proporcionar à população. Eu vou me despedindo de vocês, não só com todos esses compromissos já firmados, não só com esse grande entusiasmo, mas também com a certeza de que logo estarei aí visitando a nossa cidade, percorrendo as ruas do município e podendo entender melhor os sonhos da população, as necessidades, deixar claro o quanto nós estamos comprometidos e vamos sim, com uma grande vitória, nesses próximos quatro anos, fazer grandes mudanças e grandes transformações. Um abraço a todos e vamos à vitória! E aí E aí E aí E aí E aí